Seja concreto e imaterial, democrático e inacessível, exagerado e simples, seja supérfluo e essencial, generalização ou subjetividade. História sobre pessoas, países e culturas. História sobre espiritualidade e consumo. História sobre civilizações, origens e tradições. História sobre o próprio tempo. As palavras ganham significados diferentes ao longo dos tempos. E para entender o luxo, vamos viajar na história da humanidade. A natureza foi a primeira inspiração. Para se aproximar do plano divino, o homem se enfeitava. Esta é uma época em que a troca vale mais do que as posses. Trocar objetos é sinal de luxo, aproximação social. Mas foi com o domínio do fogo que o homem conquistou novas possibilidades. E veja só, quando o homem descobre a escrita, é que entramos no processo civilizatório. A sociedade começa a se organizar, criar hierarquias. Senhores monarcas, sejam bem-vindos. Olha aí, eles são os representantes divinos na Terra. E o luxo nessa história? Pois bem, agora a luxo é ter posses, acumular a maior quantidade possível. Os filósofos gregos questionaram. Entre os humanos, o que é uma necessidade e o que é um desejo? Para eles, as necessidades básicas são suficientes. Excedê-las é sinal de fraqueza humana. De modo geral, o luxo leva à corrupção e à decadência. Hum, e os romanos? Bem, eles eram controladores e acreditavam que o luxo ameaçava a ordem social. Mas bem que eles adoravam acumular riquezas, conquistar territórios, construir monumentos e fazer banquetes e mais banquetes. Para controlar a sociedade, eles criaram as leis. Espertos, não? É, mas o cristianismo mexeu com o aspecto moral da sociedade. O luxo é pecado, cobiça e depravação. Será que os filósofos estavam no certo? Ahem, voltando à história. Roma cai, opa! E a sede do império é transferida para Constantinopla. A bola da vez é o Oriente. Muito ouro, construções belíssimas, sedas e bordados. Parece que o luxo atingia seu esplendor máximo. É, parece. Mas ainda tem muita história pela frente. O Ocidente não podia ficar para trás. E foi através das cruzadas que ele começou a se recuperar. Os produtos trazidos do Oriente faziam a alegria dos burgueses. Eles não tinham sangue azul, mas tinham dinheiro. Muito dinheiro. E como sabemos, o dinheiro pode comprar uma aparência. Os nobres se sentiram imitados e viviam mudando o visual. Eles logo eram copiados. Surge uma dinâmica de criação e cópia. Eis a moda. Muito prazer. E as roupas passam a ter prazo de validade. Sabia que nas cortes italianas as roupas dos nobres valiam tanto que recebê-las como herança era sinal de segurança financeira? Mesmo colocando fogo nas roupas, o metal precioso estava garantido. Que belo investimento. Rotas para todos os lados. E com as expansões marítimas, surge o barroco. O luxo muda de endereço. Luís XIV constrói o castelo de Versalhes. É o requinte favorecido pelo excesso. A partir desse ponto que o homem se torna um consumidor do luxo e gera empregos e riquezas. Se o barroco foi o exagero, o rococó é o exagero do exagero levado às últimas consequências. O pensamento era um só. Satisfazer o desejo de consumo. Acredita que Maria Antonieta já tinha cabeleireiro próprio e uma ministra de moda? Quando eles foram para a reina, disseram que o homem não tinha o bolo. Você sabe o que ela disse? Deixam-se comer cegue. Após a Revolução, a França é o referencial de requinte e bom gosto para o resto do mundo. O processo de industrialização atinge seu apogeu e a Inglaterra se torna uma grande potência mundial. Do outro lado do oceano, os Estados Unidos da América do Norte também progridam. Com a Revolução Industrial, o mundo se transforma. A história do capitalismo muda e, por extensão, a história do luxo. Na Europa, surgem casas de produtos sofisticados que até hoje são sinônimo de luxo. A ordem é bom gosto e requinte material. Todo esse dinheiro fez com que as pessoas viajassem mais. E na moda surgiu o conceito de alta costura. A Europa produzia e os Estados Unidos consumiam. Ahá! Chegamos ao século XX. A França continua no epicentro do luxo. O francês Poiré é o primeiro costureiro a associar uma casa de costura com o setor de perfumaria. Um homem visionário. Mas o luxo sofre um barco. A Primeira Guerra Mundial consome quatro anos de sua história. Somente nas décadas de 20 e 30, o luxo se restabelece com as novas propostas estéticas do art decô. Quase recuperado, o luxo é abalado novamente. Durante seis anos, a Segunda Guerra Mundial aterroriza o mundo. E o luxo fica em segundo plano. Com o fim da guerra, a moda ganha o conceito de preta-porter. Agora as roupas são produzidas em série. Surgem novos negócios. E o mercado do luxo é reaquecido. Chegamos ao apogeu da alta costura. Paris se reinventa em refinamento. Não tem pra ninguém. O glamour e a sofisticação estão com tudo. Porém, novamente uma guerra muda o cenário do luxo. Surgem a ideologia e a moda rica. Não há mais distinção entre classes e gêneros. Mas a moda precisa se diferenciar. As marcas aparecem com força total. O mercado do luxo dá uma virada. São criados grandes conglomerados empresariais. Eles compram grifes, dominam a produção e também dizem como as marcas devem se posicionar. O objetivo é um só. Buscar resultados. Vamos pensar assim. Mais mercado, mais produtos, massificação. Resultado? Todo mundo teria acesso aos mesmos produtos. Aí não é mais luxo. Mas para manter a aura do glamour, as marcas passaram a criar produtos ainda mais elitizados. O luxo chega à sua excelência. E o que o luxo representa hoje? O homem contemporâneo se preocupa com o desfrute da liberdade e do tempo. Da segurança, do conforto, do silêncio, da valorização das virtudes, da ética, da paz. Parece que a subjetividade, que se preocupa com a coletividade, é um fator indiscutível e indispensável às características contemporâneas do luxo. E o que o luxo chega a ser? Legenda Adriana Zanotto